Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo especial. Eu sou o Marcelo Espanha e esse é o Esporte S.A. Muito legal ter a sua companhia para mais um bate-papo sobre esporte, histórias de vida, gestão. E hoje é um cara que entende bastante de esporte e de gestão porque usa a própria marca para apoiar e patrocinar o esporte. Veja quem é o nosso convidado. Mário Muniz, presidente do Grupo Farmaconde. Obrigado pela sua presença. Obrigado eu, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Falar realmente de duas paixões. O esporte é uma paixão que eu tenho desde a infância. E gestão é aí, a gente vive isso dia a dia. Claro que eu te convidei para falar de tudo que tem envolvido a Farmaconde, a imagem da Farmaconde, muito conectada ao esporte, especialmente no Vale do Paraíba, mas com repercussão nacional. Mas antes, quero saber um pouquinho do Mário. Qual é a sua ligação para o esporte? Pratica esporte? Tem tempo para isso? Não fui mais praticante. Hoje tenho praticado pouco, mas eu gosto bastante. A infância inteira, futebol. Acho que a gente... A referência do Brasil sempre foi futebol, né? Então, eu joguei futebol desde moleque. Mas a escola sempre fui estimulado a praticar outros esportes, atletismo, vôlei, basquete, handball. Eu já brinquei de tudo quanto a esporte. Depois, mais velho, comecei a jogar tênis, golfe, enfim. Eu praticante judô fiz bastante tempo. Natação fiz bastante tempo. Então, eu sou amante e praticante, ou já fui praticante de muitas modalidades. E agora com o Felipe pequeno, grupo para cuidar, como é que está a vida, a relação com o esporte? Filha pequena, um ano e quatro meses, três para quatro meses. Praticado bem menos esporte. Mas tenho certeza que isso está na ver. E com certeza, daqui a pouco, a gente pode voltar. Hoje, o exercício que é mais fácil é levantar minha filhinha no corpo. Legal, Mario. Vamos para a nossa pauta aqui, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho hoje o que é o Grupo Farmaconde. E por que, especialmente, essa é a grande pergunta, por que esse posicionamento caprichado no esporte? Tá, vamos lá. O grupo hoje é formado por 380 farmácias. O grupo hoje tem uma rede de laboratórios também. A gente trabalha com manipulação também. Então, o laboratório a gente tem um de suplemento alimentar, um de perfumaria e cosmética. E estamos também, em fase final, em um laboratório de farmacêutico mesmo, remédio. E tudo que eu estou falando aí tem muito a ver com saúde, né? Então, a gente está falando com saúde. O que a gente pode linkar com saúde? Esporte. Então, a nossa ligação com esporte vem desse tripé aí que a gente pode chamar farmácias, os laboratórios e a saúde. E acho que o esporte está no meio de tudo isso. E a gente tem feito aí um link muito grande com patrocínios e se envolvendo bastante aí no esporte. A gente vai mergulhar em cada um dos projetos aí. Mas, basicamente, você como líder hoje, né? Qual é o seu poder de convencimento? O que você usa de argumentos? Para topar um projeto esportivo e falar, olha, é interessante a minha marca estar nesse projeto ou não é interessante a minha marca estar nesse projeto? Marcelo, a coisa mais difícil eu acho que é responder isso para você. Porque são muitos projetos e projetos... Imagina. A quantidade de projetos que são apresentados para nós, para que a gente possa participar de alguma forma, são imensos e bons projetos. Eu acho que hoje o grupo, por ter uma penetração muito forte em várias cidades, hoje a gente está em mais de 120 municípios, a gente tem que escolher esportes que tem e eu consiga fazer um link com essas cidades que tem uma penetração e uma aceitação e a gente consiga fazer uma divulgação desses esportes, desse patrocínio em todos esses locais que a gente está. E isso tem ficado cada vez mais difícil, porque a gente consegue hoje, muitas vezes a gente sempre foi, a empresa era menor e hoje crescendo patrocinava muito o esporte local ou praticantes locais. E hoje a gente tem tentado buscar esportes que tenham uma visibilidade maior, principalmente no nível estadual e nacional. Mara, a gente teve a oportunidade de conversar já algumas vezes sobre a questão de patrocínio. Como é que você mede essa questão do retorno de marca, que eu acho que é a grande questão que o empresário pergunta, quanto vale investir ali? Por que você acha que vale tanto? Eu acho que vale tanto. Qual que é a medição hoje? Porque a gente, assim, eu entrevistando o Reinaldo Carneiro Basso, o presidente da federação, ele falou o seguinte, vamos lá, se você olhar softball só como paixão, você comete um grave erro, você pode pisar na bola na gestão. Mas se você olha esporte só como gestão, você tira o componente mais importante dele, que é a paixão. Então não dá para desconectar. E é difícil medir paixão. Muito difícil. Como você faz essa medição? Hoje a nossa equipe de marketing, nossa setoria de imprensa, hoje a gente consegue mensurar o quanto a gente tem de visibilidade da marca por estar patrocinando esses esportes. Então hoje tem ferramentas que você tem, o quanto foi falado da sua marca através do esporte. Isso é uma coisa que a gente consegue mensurar. Mas eu acho que outra sensibilidade que o grupo tem é o dia a dia. Então quanto se fala e quantas pessoas falam disso com a gente mesmo, nas nossas farmácias, são 380 farmácias, a busca por informações sobre jogos que vão ter, como tal time, às vezes colocamos camisa para vender do nosso time de vôlei, a procura por essas camisas, eu acho que tem também essa sensibilidade. Mas hoje, acho que a tecnologia trouxe muitas ferramentas hoje para você conseguir mensurar o quanto está se falando da sua marca linkado em seu esporte. E óbvio que você tem essas ferramentas de medição, a gente fala do tal do media kit, que se monta depois para medir, mas o quanto esse componente de paixão, que é imensurável talvez, pesa de encontrar na sua loja, na sua marca, falar, pô Mário, vamos dar um exemplo aqui do São José, vocês são parceiros no futebol, falando do São José, do Taubaté, e sei lá, o São José vem, consegue um acesso. Quanto que isso pesa, estar ali a farmaconde nesse projeto? Ah, pesa muito, Marcelo. A gente é aqui no Vale, a empresa nasceu aqui no Vale, no litoral, mas hoje a sede nossa fica aqui em São José dos Campos. Então, essa paixão tem uma ligação forte, mas hoje o grupo tornando-se cada vez mais profissional, eu acho que isso tem pesado menos, e isso é importante. Eu falo porque a gente também vai falando com muita gente, no caso, principalmente do time de vôlei, a gente também busca outros parceiros para investir com a gente no vôlei, porque um esporte de alto rendimento sempre é caro, então a gente tem que buscar parceiros. E a gente tem que mensurar isso também, o quanto é paixão e o quanto realmente é porque tem retorno. E eu tenho falado para todo mundo que põe o dinheiro junto com a gente no vôlei, que faça sua mensuração, faça ativação, eu acho que hoje a gente ainda é carente no esporte como um todo, Marcelo, na ativação que as empresas fazem, porque pôr o dinheiro na marca, no clube ou no esporte, isso por si só muitas vezes não vai te dar o retorno que você imagina. Mas o quanto hoje você tem possibilidade de ativar e as empresas não fazem. Por quê? Às vezes falta ali a criatividade ou até quem está vendendo aquele espaço de falar, poxa, o quanto você pode ativar e incentivar que essas empresas façam essa ativação. Eu tenho exemplos muito bacanas no vôlei de empresas que ativam muito, e ativas empresas que ativam muito pouco. Naturalmente, aquelas que ativam muito, elas com certeza acham que o patrocínio dela está sendo muito mais válido do que está ativando pouco. E o retorno para quem está fazendo essa ativação, e essa ativação, eu estou falando de um jogo de vôlei, a quantidade de coisas que você pode fazer é isso, levar o seu cliente até para assistir o jogo, levar autógrafo, enfim, dar brinde, você pode fazer de várias formas e tem. E eu vejo que tem empresas hoje que fazem muito bem essa ativação. Bom, você está falando bastante do vôlei, vamos entrar então nesse assunto. Uma coisa é você ser patrocinador, outra coisa é você ser dono do projeto. Onde que veio esse start para falar, não, vamos encarar isso, vamos tocar esse negócio? As coisas não foram tão programadas assim, ela veio em conjunto com a Arena. Eu não posso desassociar esse projeto ao projeto da Arena. Quando a gente entrou no projeto da Arena, a gente começou a olhar a Arena, a farmacônia de Arena, como um projeto, para a gente pegar essa concessão, a gente falou, poxa, legal, eu vou ter a Arena, e o que vai ter lá? A gente sabe que o São José dos Campos estava com uma carência muito grande de esporte de alto rendimento. Então, eu falo, o que vai jogar lá? O que vai atrair? É uma Arena grande, 5 mil pessoas, o que eu vou pôr lá? Então, a gente já tinha uma ideia de eventos, shows, enfim, mas a gente pensava, pô, é uma Arena de esporte, e eu tenho certeza que a população, quando viu aquele espaço pronto, falou, pô, quero ver jogo. E a gente... Jogo de alto nível, é uma Arena de alto nível que exige ver o jogo de arena. Isso. E aí, vamos, pô, que modalidade a gente pode abraçar? E apareceu um projeto do vôlei na mesma época, nos mostraram esse projeto, a gente viu e achou interessante o modelo que vinha sendo apresentado isso, muito no sentido do que eu estou falando, com essa visão muito mais empresarial do negócio, e a gente falou, pô, vamos tentar fazer disso em um projeto a longo prazo. Também acho que é uma questão de a gente falar que acho que é importante para quem investe em esporte achar que um ciclo, um ano, isso não funciona muito bem, para a marca pegar ali, eu acho que a gente tem que pensar em pelo menos duas, três ou quatro temporadas, para você fixar a sua marca realmente e associar ao esporte. Então, isso é uma coisa que a gente tinha consciência e a gente viu essa possibilidade de fazer um projeto a médio prazo, a longo prazo, de três, quatro anos, hoje já vamos para o terceiro ano e a gente já está fechado a quarta temporada, para que a gente pudesse fazer esse mix arena, vôlei e um time que pudesse representar bem a cidade e pudesse atrair um público grande com bons jogadores, com bons jogos e acho que a gente tem feito isso porque a média de público hoje do vôlei na arena é o melhor do Brasil hoje. Então, eu acho que a gente conseguiu associar e equilibrar isso muito bem. Eu trouxe o Navarro para ser um dos entrevistados aqui, falamos bastante do projeto de vôlei, gostaria do seu olhar também, mas ele disse, olha, em primeiro lugar é gestão, é responsabilidade, mas também tem um lado paixão que pesa muito, sou muito competitivo e a gente vê isso, era um time que no primeiro momento participou, depois incomodou e agora disputou, né? E o Navarro, você falou com o Navarro, sobre isso, o Navarro, desde o primeiro momento que a gente sentou para conversar, ele nunca deixou de lado esse negócio de vencedor que ele tem. Ele é um cara com um currículo gigantesco no esporte, no vôlei principalmente, também teve gestão em futebol, mas a história dele é no vôlei e ele falou, pô, eu entendo que o projeto é a médio e longo prazo, mas eu quero ganhar e a gente tem feito isso, eu falei, tem que ter um pouco de paciência porque a cidade precisa acreditar, os patrocinadores precisam acreditar, isso leva um tempo e acho que a gente tem mostrado isso, o ano passado já foi uma temporada, eu posso dizer vencedora, subindo ao pódio de três campeonatos em dois campeonatos a gente subiu ao pódio, então eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer um campeonato melhor ainda. Onde que esse projeto do vôlei pode chegar, mano? Porque eu sei que está vindo novos parceiros aí, né? Então, chegou novos parceiros, isso é importante, esse poder de convencer as marcas a virem com a gente já é um grande avanço para nós e para mim em especial, você conseguir mostrar que você deu um projeto bacana e que vem crescendo, os patrocinadores que estão chegando, principalmente agora, a CIMED que chegou agora, chega forte no esporte, ela sempre está aí na seleção brasileira, está em grandes times, ela vem participar do projeto e foi um poder de convencimento de duas, três temporadas, a gente foi mostrando para eles o que a gente vinha fazendo, primeira temporada, segunda temporada e agora ele abraçando a gente nessa terceira temporada. Com isso, esporte de alto rendimento, dinheiro, é fundamental para que você possa fazer uma boa equipe, está trazendo isso para a gente, está trazendo mais recursos e tenho certeza que com isso a gente vai conseguir fazer um time e o time está muito bom, a gente ainda tem duas peças ainda que a gente está tentando trazer, mas eu tenho certeza que a gente vai disputar o campeonato esse ano, só no passado a gente estava e a gente montou um time para disputar e para ficar na semifinal e sempre esse ano a ideia é beliscar em algum campeonato. Legal. Bom, com o projeto do vôlei, você já deu esse spoiler aí, está totalmente conectado ao projeto da Arena. Muito. De onde que surgiu também, Mário, essa ideia de, olha, Arena, eu sei que a marca é farmacêutica, é ligada à saúde, mas aí tem uma arena que vai ter uma concessão, por que abraçar esse projeto da Arena? Iniciou-se mesmo, a sede aqui em São José dos Campos é onde a gente emprega o maior número de pessoas, mas a gente ficou muito interessado no name right, falei, pô, esse name right é interessante. Então, chamar a farmacêutica de arena era um projeto interessante. E se a gente não pegasse a concessão, poderia, a gente perderia isso, ou uma empresa poderia vender esse name right e a gente fez conta mais ou menos o quanto poderia dar de retorno a esse name right e a gente entendeu que só pelo name right já valeria o investimento que a gente teria que fazer. O custo operacional de uma arena, para quem não sabe, porque eu mesmo fiquei em dúvida, falei, poxa, como que a prefeitura ou uma prefeitura gasta tanto dinheiro e depois entrega para a iniciativa privada? Hoje eu faço um balanço de conversando com pessoas da prefeitura, o que hoje ela teve de investimento necessário, o que ela teve de gastos mensais? Porque para muitos, sei lá, ela dá lucro. Não, no dia a dia ela dá prejuízo. Se você colocar name right e tal, você consegue equilibrar essa conta entendendo que tem uma exposição de marca. Mas dinheiro, efetivamente, ela não dá. Então, e o que a prefeitura faria com isso? Ela teria jogos? Que jogos? De que times? De que times? E quanto daria? Porque o custo operacional de umas 100 mil reais. Isso, não teria, a prefeitura não faria show. Então, ela seria subutilizada com custo operacional gigantesco para a prefeitura, hoje onde ela tem um repasse mensal, eu acho que na ordem anual, a gente já está conseguindo entregar para a prefeitura 500 mil reais por ano para a prefeitura. Então, ela sai de um custo operacional de 100 mil por mês, investimento que ela teria que fazer ainda, a gente já fez mais de 4 milhões de investimento lá, e ainda tendo uma receita anual na ordem de 500, 600 mil reais. Mas eu acho que é isso que a gente vai conseguir entregar esse ano para a prefeitura. Legal a gente entrar nesse assunto, Mário, a gente tem muitas cidades que têm essa carência. O próprio Navarra falou que hoje a Arina Farmaconde, na opinião dele, é a melhor do Brasil. Ele falou, se achar que estou puxando o saco, coloca entre as três melhores aí para... Coloca entre as três, porque se não, aí tem a paixão. Bom, mas a gente tem ali, a gente teve em Taubaté um time campeão de tudo durante sete anos, ganhou tudo que podia ter disputado, tudo que disputou ganhou, e sempre vinha à tona a questão da arena. Poxa, Taubaté não tem uma arena. Guaratinguetá vive uma situação bastante parecida. Queria que você falasse um pouquinho, talvez a construção da arena seja o mais fácil do negócio. Quando você fala de 100 mil reais de custo, de manutenção, o que são esses custos no dia a dia? Porque a pessoa imagina o seguinte, eu vou gastar com limpeza e quanto de energia, é isso, né? A energia, a gente paga a energia 40 mil reais por mês lá. Aí você tem segurança, a manutenção, desgaste natural, jardinagem, e a limpeza. Então, pega isso, e o espaço é grande. Quando a gente fala de uma arena, o espaço é grande, o estacionamento é grande, se não tiver conservação, dois, três anos, aquilo ali fica horrível. Então, é caro para você manter o equipamento desse tamanho, você fazer a manutenção dele é caro. Então, concordo, eu acho que a prefeitura tem que chegar até um ponto construído. E depois, eu acho que quem tem que fazer gestão é quem tem um conhecimento e pode fazer uma gestão diferente do que a prefeitura faz. Você trazer shows, você trazer eventos, você conseguir trazer uma final da Superliga para uma cidade de Maçã José. Requer sempre investimento. Coisa que a prefeitura, com tantos investimentos que ela tem que fazer, saúde, educação, segurança, eu acho que não vai priorizar isso nunca. Então, a gente teria uma cidade, teria uma arena linda, maravilhosa, mas não com a quantidade de eventos, seja esportivos, seja culturais, enfim, não teria essa quantidade, eu não tenho sombra de dúvida sobre isso, inclusive conversando com pessoas da prefeitura. então hoje, as cidades que pensam em construir uma arena, ela tem que pensar bem porque o construir é o mais fácil da história. E aí, como modelo de negócio, fazendo uma mentoria para os seus amigos, presidentes, parceiros, é um bom negócio, fazer a gestão de uma arena? Claro que não vou nem perguntar isso, porque eu sei que dá muito trabalho, mas é um bom negócio? É um bom negócio. Não só pela visão da marca? É um bom negócio. O que precisa é saber que vai gastar dinheiro. A gente tem que fazer muito investimento para ter algum retorno, a gente investiu em LED, lá mais de 2 milhões de reais em LED. Mas o que trouxe isso para a arena? Trouxe uma visibilidade maior, então você gasta dinheiro e depois você vai recuperar isso ou parte disso ao longo do tempo. Mas o grande retorno ainda é o name right e eu não tenho dúvida que você ter a marca hoje a falar Roberto Carlos, o show é onde? Farmacom de arena. Sem sombra de dúvida, isso traz uma grandiosidade para a marca que a gente é quase impossível mensurar em números hoje o que vale ter essa marca lá como 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 outdoor hoje para a cidade, para o vale, porque hoje é cada show e pelo tamanho dos shows que a gente tem trazido aqui vem gente de tudo quanto é lugar. Você está falando de algo talvez imensurável, né? Por exemplo, Roberto Carlos na farmacom de arena, na arena farmacom de... teve agora o Lu Santos foi incrível ele falou assim isso está gravado ele falou o lugar mais bonito que eu fiz show então eu falei assim quanto vale isso? Não sei se a gente conseguiu mencionar quantas vezes falam farmacom de arena mas quanto vale isso? Um cara desse nível um cara que tem uma experiência gigantesca a gente pode gostar outros podem não gostar mas... É questionável questionar o talento de um cara que está aí há 30, 40 anos fazendo sucesso. Mário, tirando todo esse lado do imensurável, né? Não sei quanto vale o Roberto Carlos na arena o Luzo Santos falando no melhor lugar a gente não sabe a conta fecha negócio e conta ainda não? Não, conta não fecha hoje a gente trabalha no prejuízo mas considerando que eu tenho uma marca em exposição mas se eu colocar grana, grana, grana não fecha a conta hoje ela trabalha no vermelho. Como que foi pra vocês também, Mário? Uma indústria farmacêutica muito conectada ao esporte entrar nesse mundo musical com nível de excelência bacana, né? A gente tá falando de acabou de falar aí Luzo Santos e todos os outros sempre podiam ficar falando uma hora só de quem vocês já trouxeram pra cá, né? A indústria musical passou por uma transformação gigantesca de 10 anos pra cá se a gente for entrar em Spotify em plataformas mudou totalmente a questão de lançamento musical, né? Como que vocês mergulharam nisso? Tem parceiro específico disso? Vocês se meteram a conhecer do negócio? A gente sempre acaba quando a gente faz parte e quer fazer parte do negócio a gente precisa conhecer um pouquinho mas hoje os shows e a maior parte dos eventos são realizados por terceiros e parceiros então a gente aluga a arena pra bons produtores a gente gosta de conversar com esses produtores pra ver o nível do evento que essas pessoas vão trazer pra ver se tá associado a marca ao local a gente quer ter um local com excelência com shows de nível bacana que possa atrair um público bacana então a gente tem conversado e tem alguns parceiros praticamente fixos que trazem esses shows pra arena onde a gente aluga pra essas empresas e eles trazem e fazem toda a produção mas hoje eu diria que hoje a gente tem buscado novos parceiros por mais que a gente tenha alguns mais mais relevantes e que tem trazido uma quantidade maior de shows eu diria que hoje a gente já tem algumas pessoas um empresário mesmo do Roberto Carlos tá querendo trazer mais show porque gostou muito da casa ele era empresário do Roberto Carlos até o show até o show agora ele não é mais eles desfizeram essa parceria mas ele gostou muito da casa e tem uma promessa de trazer bons shows pra cá e bons nomes internacionais nomes e shows que a gente não imaginaria ter aqui em São José dos Campos e a gente brinca que tanto no mundo do esporte quanto no mundo de eventos e shows São José passou a fazer parte com a Farmacolha Arena passou a fazer parte desse circuito onde todo mundo olha vai ter show em São Paulo vai ter vou trazer alguém poxa de São José será que cabe esse show hoje já se pensa muito nesse retorno no calendário retorno no calendário cultural não só esportivo por meio da arena e esportivo também acho que eu estive conversando com o presidente da federação brasileira de vôlei e eles estão encantados ficaram encantados com a final que teve aqui então eu tenho certeza e fiz um pedido eu tenho que falar aqui pra você eu fiz um pedido eu falei temos que trazer a seleção brasileira pra jogar aqui São José o Vale merece uma seleção brasileira seja masculina feminina de vôlei jogando aqui que legal como é que vem essa resposta aí ele prometeu que sim essa temporada esse ano não consegue mas o ano que vem a gente tá brigando aí pra ter alguns jogos porque as etapas às vezes da Superliga são três jogos a gente quer trazer uma etapa da Superliga Mundial pra São José dos Campos a gente ainda não sabe se é masculino ou feminino mas a gente quer muito trazer acho que seria um marco aqui pra cidade pra arena também então eu acho que a gente tá brigando forte pra que a gente consiga trazer isso pra cá e aí você entra em algo que acho que é o motivo do nosso podcast falar esporte SA de negócios e gestão quando você fala de trazer uma etapa da liga por exemplo acho que eu preciso dar essa dimensão pro torcedor o torcedor vai ficar apaixonado acho que vai ter briga pra conseguir o ingresso a disputa vai ser vai ser complicada mas se a gente fizer um estudo de mercado o que envolve isso em rede hoteleira em rede de alimentação assim pode parecer pegas mas é o famoso girar a rota da economia isso acho que transcende demais o mundo esportivo e o mundo do marketing muito a gente vê uma movimentação na cidade diferente eu digo em dias de jogos do vôlei nosso já tem uma movimentação diferente na cidade porque tem aquele famoso esquenta quem gosta de beber ou comer antes do show antes do evento esportivo ou show também e depois então tem uma movimentação gente de hoteleira a gente fala principalmente quando eu falo em show mas a gente vê uma coisa impressionante o final da Superliga quando a gente falou vamos fazer a final da Superliga a gente falou não sabia quem seriam os finalistas claro e o caderno de encargos que a federação manda pra gente ele é complexo e bem detalhado do que precisa fazer e o custo é alto são passagens aéreas só que a gente não sabia se sair um time de Guarulhos seria muito mais barato do que trazer um time o aviso o ônibus resolvia se São José jogasse não precisava nem ônibus se a gente chegasse a final não precisava nem ônibus então o que a gente é a nossa torcida vamos pegar sabendo que o custo podia variar absurdamente e também o medo da casa ficar cheia ou vazia porque eu tenho certeza na nossa cabeça o Guarulhos que tem um bom time o Suzano que tem um bom time o Sesi que tem um bom time que é de São Paulo se esses times estivessem na final a chance nossa é a nossa leitura de que teria uma lotação na arena se viessem times mineiros que são de longe ou times de Santa Catarina sei lá de onde fosse Brasília que tem time a gente poderia ter uma casa vazia se tivesse São José eu diria que eu falaria assim estamos tranquilos e isso era uma conta que a gente ia fazer e era difícil fazer que time vai ser quanto eu vou gastar e quanto eu vou ter de retorno porque o retorno da Superliga numa final da Superliga é basicamente você tem poucas cotas de patrocínio pra você poder explorar mas é bilheteria e não é que caiu o pior nos mundos caiu dois times mineiros saiu o Minas contra o Cruzeiro a logística e aí a gente é surpreendido com a cidade com os amantes do esporte e uma semana vendeu todos os ingressos então a gente não conhece quando eu falo de uma seleção brasileira e a movimentação veio muita gente de fora veio muita gente de Minas assistir jogo então a rede hoteleira lutou eu tenho certeza que tem uma movimentação em vários restaurantes diferentes no final de semana que teve esse jogo então ele ele atrai e aí foi um esporte e aí por incrível que pareça eu falo tem muita coisa que não vai achar todos os gastos eles trouxeram um pior nível é o maior gasto que a gente teve mais desgastante e fechou a conta esse evento especificamente esse foi feito todinho por nós esse evento a gente foi lucrativo então é muito engraçado e a gente como a gente é poxa esse seria um cenário que não lotaria casa que seria dispendioso e a gente mesmo se topou e num cenário negativo ainda ele foi um evento que a gente teve lucro e aí de novo a gente permeia de gestão pra paixão você já parou pra imaginar uma final de Superliga com o São José em quadra na arena isso é um sonho a gente tava trabalhando forte pra isso agora ficou pra fazer a final de novo da Superliga a gente tem que ver se a gente vai conseguir porque a gente levou um pouco o nível dessas finais então tá todo mundo querendo pleitear pra mostrar que consegue fazer mas eu seria um sonho eu acho que essa temporada a gente tem grandes chances de chegar a uma final e se a gente fizer essa final aqui vai ser incrível mas a gente tá pleiteando outras coisas também a gente tá pleiteando o basquete faz ao longo da temporada ela faz um All Star Games os melhores jogadores então a gente tá pleiteando pra ter esse All Star Games aqui em São José então a gente tem brigado aí tem discutido bastante coisa pra trazer eventos expositivos de qualidade e é com uma grata surpresa eu achava que esses eventos não eram lucrativos esses eventos pelo contrário atraem um público grande o exemplo maior eu tenho a final da Superliga eu tenho certeza que trouxer uma final de basquete aqui mesmo São José não jogando uma final sendo Flamengo e Franca Flamengo São Paulo que foi agora a final São Paulo e Franca eu tenho certeza que lota a casa e a gente vai ter muito sucesso isso é bom porque o empresário por mais que tenha muita paixão no fundo no fundo o que interessa é quanto sobra ou quanto você tem que ter por no final do dia e quanto menos você precisar por no final do dia tenho certeza que você se anima em fazer mais e mais e mais eventos e acho que tá sendo o nosso caso Mara a gente não consegue falar do esporte seja ele de alto rendimento ou de base sem essa comunicação com as administrações públicas não dá pra fazer esporte só com a iniciativa privada não dá pra fazer esporte só com dinheiro público como é que você acha que o mercado tem que lidar melhor com essa questão da conexão com o público pra que as relações sejam respeitosas cada um no seu quadrado mas que tenha que acontecer eu acho que não vai funcionar se não tiver eu acho que hoje tem uma dependência tem uma parceria o rolê nosso tem usa leis de incentivo municipal mas eu acho que tem que eu acho que é o limite esse limite é complicado e tem que tomar um cuidado danado pra não ultrapassar porque senão os projetos não viram numa cidade não viram corporativos e de uma cidade e viram muitas vezes projetos de um governo e isso é complicado porque a gente vê o governo entra o projeto o time monta sai governo o time acaba isso a gente vê no futebol no vôlei no basquete a gente viu o basquete de São José o Itaubaté projetos de prefeitura e de um mandato eu diria que é projeto muito mais de um prefeito sim de uma paixão de um prefeito a paixão de um prefeito isso não é bom porque ele não é um projeto que ele é duradoso sustentável sustentável o que a gente tenta fazer com o vôlei e eu tenho certeza que com outras modalidades que a gente tenta ajudar é que ele seja sustentável a gente está agora com um projeto para sair a sair agora no começo de julho que é o sócio arena muito diferente do que o mercado tem esse sócio arena não existe no Brasil tem sócio de time tem sócio do Corinthians tem sócio do São José tem sócio tem sócio do vôlei do vôlei X do basquete Y mas sócio de uma arena não tem e qual que é o objetivo do sócio arena? é você ter algumas facilidades na compra de ingresso uma entrada exclusiva um estacionamento com preço diferenciado seja lá o que for sorteio participar de evento camarim de artista entrar na quadra com os jogadores mas mais do que isso grande parte da arrecadação o objetivo também é que vai estar lá algumas modalidades já se inscreveram já conversaram com a gente então a hora que você for se tornar sócio arena você vai escolher uma modalidade uma modalidade então eu sou amante do basquete do vôlei sei lá o que for o basquete acho que a gente não fechou mas está o futsal está o skate que a gente patrocina a Pamela Rosa está o vôlei e aí a pessoa pode clicar esse botão e parte eu diria que até a maior parte do que for arrecadado no sócio arena é para fomentar o esporte na modalidade que as pessoas escolheram então a gente tenta atrair um público que muitas vezes não se tornaria e a gente sabe que é dispendioso para cada modalidade dessa fazer o seu sócio às vezes não é viável a gente consegue fazer um sócio arena e muitas vezes quem vai estar ajudando é o amante da música porque ele se tornou sócio arena não por causa do esporte ele vai se tornar para ter privilégio de show mas ele vai estar ajudando uma modalidade ele vai ter que falar lá gosta do basquete do vôlei do futsal é a hora que ele colocar parte do que ele está pagando ele vai ter os privilégios dele a maior parte se ele é amante da música ele vai ter os privilégios lá para a música mas ele vai ajudar o esporte aqueles que são amantes do esporte eles vão poder ter o privilégio no esporte na música e ainda ajudar a sua modalidade de coração então eu quero que esses projetos essas coisas sejam o que? é autossustentável aí cada vez mais gente pôr ali o seu dinheiro a sua contribuição para que esse esporte se torne mais 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 atrativo e que tenha melhores jogadores eu diria que a arena e tudo que a gente faz é para se tornar sustentável porque eu acho que a roda tem tudo para girar um bom espaço um bom time mais público a gente não cobra e a gente não tem essa pretensão de cobrar ingresso se a gente cobrasse seria uma ótima fonte de receita mas acho que não é o objetivo tanto da prefeitura enquanto abre mão de alguns impostos para que sejam colocados no esporte e nem o nosso ali é realmente para ser para o povo ir mesmo mas a hora que você dá esse esporte de alto rendimento eu tenho certeza que você essa roda gira é mais gente querendo patrocinar o time fica melhor é mais gente querendo só sócio arena o time fica melhor eu acho que a gente tem tudo para ter em São José eu diria que não dá para ter tudo em alto rendimento mas eu não vejo nenhuma dificuldade em uma cidade do nosso tamanho ter um vôlei de alto rendimento e fazendo bons campeonatos e o basquete fazendo e o futsal também tá masculino e feminino não sei se vai dar para ter tudo porque a gente não vê isso eu acho que eu não vejo isso no mercado mas eu tenho certeza que a gente tem tudo para que a gente consiga ter pelo menos uma duas modalidades se destacando todo ano e a gente está falando do basquete do vôlei e do futsal e de repente surge um projeto que deu uma mídia danada para vocês que foi da Pamela Rosa queria que você falasse um pouquinho nessa parceria porque se é para falar de mídia isso aí em torno de mídia eu acho que vocês devem ter as continhas é uma coisa muito boa mas o produto é muito bom sabe Marcelo eu quando conheci a Pamela e eu conheci o empresário dela eu fiquei encantado com a história e o Manuel o dono do grupo também ficou encantado acho que ele ficou até mais encantado do que eu pela simplicidade pelo perfil dela de querer levar a cidade mesmo o nome da cidade ela poderia estar treinando fora do país e ela tem essa paixão todas as entrevistas ela fala que sou de São José ela fala e a gente viu o potencial de ser uma referência e talvez hoje para os que não são amantes do skate ou de esporte em geral talvez não conheça e não saiba quem é a Pamela Rosa mas eu diria que desde a Fabiola Molina a gente não tem um nome em modalidade individual um nome que represente tão bem a cidade eu posso estar errado posso estar cometendo algum equívoco com algum esportista mas eu diria que se tem alguém hoje que disputou olimpíadas e disputou machucada talvez ela poderia ter feito um campeonato melhor para quem não sabe mas ela não pegou medalha mas ela estava com o tornozelo detonado ela nem deveria estar lá então eu acho que a gente não tem um exponente de esporte individual tão grande e que represente tanto a cidade de São José dos Caros quanto a Pamela Rosa eu acho que a gente não tem desde a época da Fabiola Molina se hoje a gente tem uma esportista que carrega o nome e a bandeira de São José para o mundo afora representando bem um esporte individual é a Pamela então a gente viu um produto bom viu uma pessoa com carisma com uma vontade gigantesca de vencer na vida ver de família humilde um bom produto mesmo e com a vontade de treinar e ela queria simplesmente continuar treinando em São José as pistas que tem em São José são de qualidade são boas mas elas são públicas e você misturar um atleta profissional que exige uma performance gigantesca que vai para a Olimpíada se Deus quiser ano que vem em Paris ela precisava de um lugar mais privado para treinar então nós unimos esse patrocínio à construção de uma pista para que ela pudesse treinar ela tem uma característica privada porque o objetivo realmente eu peço sempre desculpa aos amantes do skate que gostariam de andar e treinar mas poderia eu queria lá andar primeira coisa não é para uma dor a pista tem um grau de dificuldade muito maior do que as outras pistas e hoje o objetivo a gente tem que dar esse tempo ele falta um ano para a Olimpíadas para que ela possa treinar em alto nível e ela chegar bem na Olimpíadas para representar melhor aí na nossa cidade então a pista foi feita com essa característica e com esse objetivo não significa que a gente não está pensando em abrir alguns horários para a população em geral para os amantes do skate poder lá conhecer e dar uma volta lembrando que ela tem um grau de dificuldade muito grande foi feita foi feita para a Pamela foi feita para a Pamela para nível profissional inclusive veio aqui com uma alegria muito grande veio a seleção brasileira de skate e veio treinar na pista eles vieram a Fadinha não veio mas todo o restante da equipe brasileira de skate que representa o Brasil aí mundo afora com o técnico da seleção brasileira de skate vieram treinar e passaram dois dias aí se não me engano dois dias aqui treinando para ver a qualidade mas o nível ela é um nível um pouco maior para que ah dá para ir lá brincar acho que tem que estar com muita confiança para andar na pista porque ela tem um grau de dificuldade grande e aí voltando a falar de marca acho que talvez o imensurável da marca de estar com a Pamela muito além de media kit retorno de mídia a gente está falando também de uma renovação da marca de uma perpetuação porque grosseiramente falando quem compra remédio é o pessoal mais velho quando começam a aparecer as doenças eu começo a comprar remédio enquanto eu estou mais novinho não frequento muito a farmácia só de vez em quando quando a garganta arranha e por aí vai é isso mesmo tem muito a ver essa estratégia de atingir um público que talvez vocês não atingiriam nem com vôlei nem com todas as parcerias porque o perfil hoje do nosso público de vôlei é muito família né mas a gente vê um público um pouco mais velho a gente não atinge aí a molecada de 20 anos 16 15 anos não atingia e a Pamela fala muito bem com esse público né e esse público de hoje ele é o consumidor nosso de amanhã seja para remédio tomara que não seja mas para suplementação hoje que é muito comum para perfumaria cosmética que hoje todo mundo necessita eu tenho certeza que esse público é um público que logo logo vai ser consumidor e ter a marca Farmaconde no ambiente deles tenho certeza que na hora da escolha pode pesar quais são os próximos passos desse marketing esportivo da Farmaconde dá para revelar? eu acho que tem bastante coisa vindo aí a arena proporciona muita coisa então a gente tem conversado com algumas modalidades que hoje tem dificuldade de ter um local bacana para possuir a sede a sua montagem a sua estrutura e a gente tem espaço então a gente está conversando com algumas modalidades posso abrir aqui acho que não vai o ciclismo a gente tem conversado porque eles treinam muito na Via Oeste ciclismo de estrada e aí tem uma equipe muito boa em São José dos Campos o cara que administra também é um cara sensacional a história de vida fantástica representa também a nossa cidade muito bem aí no esporte paraolímpico mas ele é o cara que cuida hoje desse ciclismo na cidade e a equipe representa bem tem bons patrocinadores e eles treinam bastante ali então você imagina que o cara tem que pegar a bicicleta em algum lugar e ir até ali para parar para começar a andar porque não tem um local ali para que eles possam deixar a bicicleta e sair dali para o treino então a gente está conversando sobre essa possibilidade então seria mais uma modalidade que a gente de uma certa forma estaria ajudando e aí tem outras modalidades que a gente está pensando a gente tem conversado para que possa jogar lá o basquete não fez um jogo ainda na arena e a gente sabe a paixão que existe em São José pela história tem uma história gigantesca com a cidade com os atletas e a gente quer de alguma forma tentar ajudar o basquete seja com patrocínio ou seja através de jogos ali na arena para que possa o teatrão está lindo e tem feito jogos lá mas eu acho que a gente gostaria muito seria um casamento bom aí a gente ter jogos de basquete alguns jogos ao longo do ano na arena Mário o nosso tempo está se esgotando aqui eu vou partir para duas perguntas que eu tenho feito para todo mundo tá bom primeira qual que é o maior aprendizado que o esporte te trouxe ou te traz para a sua vida de gestor a disciplina eu acho que a disciplina e acho que a mentalidade vencedora eu acho que é importante e o esporte traz muito isso eu acho que eu participei de esportes tanto individuais quanto coletivo também essa coletividade essa entender o próximo entender que cada um joga uma posição é um time você não faz nada sozinho eu acho que o esporte tem isso te ensina diariamente esporte coletivo você pode ser o craque do time mas você vai sempre precisar do goleiro você vai precisar sempre do lateral você vai precisar estar todo mundo ali no mesmo propósito eu acho que a empresa e a gestão é isso a gente tem um grupo de 7 mil pessoas mas eu brinco se a gente investe 7 mil remando para o meu lado fica mais difícil então ninguém faz nada sozinho o esporte acho que exemplifica muito isso a gente não tem na história uma seleção brasileira que não fosse muito unida que não tivesse todo mundo no prol do negócio o único que era o seu campeonato e todo mundo fazer o seu melhor acho que a empresa é assim também é a disciplina acho que o esporte a gente não vê um cara hoje que chega em alto rendimento e seja um bom esportista quem não tem uma disciplina gigantesca eu fico abismado o quanto esses caras precisam treinar e o quanto esses caras precisam abdicar da vida para poder ser um grande esportista e a gente às vezes na empresa a gente reclama disso mas é assim a vida para quem quer ser destaque no esporte na profissão vai precisar abdicar e vai precisar trabalhar bastante o esporte mostrou isso para mim desde cedo e vendo grandes referências e eu acho que o esporte de alto rendimento também traz isso você sonha você vê pessoas você fala assim é possível então acho que são esses os maiores ensinamentos e isso que faz com que eu seja um amante de esporte eu brinco que tem época como agora ele está passando tem 10 canais de esporte em casa e está passando pouca coisa estamos em baixo um período em baixo porque está o basquete nos Estados Unidos acabou o basquete no Brasil está voltando agora o vôlei está parado eu fico desesperado e para encerrar Mário o seu maior ídolo no esporte quem é e por que? eu tenho alguns mas vou falar dois eu tenho o Michael Jordan que é o cara que eu brinco poucas pessoas eu pararia na rua para abraçar e destietar mesmo esse eu pararia o Roger Federer que é um tenista que tem uma categoria gigantesca e o nosso eterno e saudoso Pelé esses são acho que os maiores referências do esporte para mim o Ayrton Senna também mas acho que esses três tem um peso um pouquinho maior da minha vida legal Mário quero te agradecer demais pela entrevista espero que seja a primeira de outras para a gente discutir um pouquinho porque assim seu objetivo é discutir esporte e gestão a gente vai ter que sempre bater e renovar esse papo Marcelo eu gosto muito mesmo eu gosto muito do esporte acompanho todas as modalidades e gestão é o dia a dia e eu acho que a gente precisa se a gente cunguir isso a gente vai ter cada vez e a gente precisa disso até pelos atletas que abdicam de tantas coisas e às vezes não tem um salário digno não tem uma condição de treinamento digno a gente vê na Olimpíadas a gente vê aí histórias de pessoas participando e entrando na Olimpíada com condições surreais surreais de treinamento e o cara vai lá e representa a gente então se a gente conseguir unir cada vez mais e mostrar que dá para unir essa gestão e o esporte com certeza a gente vai fazer disso um país melhor porque é uma é um aprendizado para as crianças mesmo que não não se torne profissionais mas eu tenho certeza que traz muita coisa boa para todo mundo no esporte muito obrigado viu obrigado Marcelo estou sempre à disposição um abraço